Bom, salve galera, meu nome é Diego Cons, bem-vindo ao meu canal, mais um vídeo começando aqui pra vocês. Se você não me conhece, se inscreve no meu Instagram, arroga DiegoCons, no final, me segue no Instagram lá, se inscreve, me segue no Instagram. E se inscreve aqui no canal do YouTube pra fazer mais vídeos pra vocês, tá bom? Deixa o like, compartilha o vídeo, eu recebo muita mensagem lá no meu direct, tá, sobre esse assunto. Então hoje eu resolvi gravar um vídeo sobre esse assunto pra vocês. Qual que é o assunto, Diego? Qual que é o custo de vida de 2023 hoje de um tatuador aqui nos Estados Unidos, tá? Eu vou passar pra vocês o meu custo de vida, Diego Cons, tá? Quanto que eu gasto por mês pra morar aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, sem muita delonga, sem ficar rolando demais, bora pro vídeo então. Bom, galera, então vamos lá. Seguinte, vamos começar pelo aluguel. Quanto que eu pago de aluguel, tá? Eu vou ir somando aqui e vou anotando pra vocês, tá? Aluguel hoje, galera, eu moro numa área muito boa, que se chama South Chase. É um bairro aqui de Orlando e, cara, eu gosto demais de morar aqui, é muito tranquilo. As escolas são nota 8 a 10, as escolas são muito boas, tá? Eu pago barato, tá, gente? Porque hoje em dia uma casa aqui no meu bairro tá custando em média 2.500 dólares, 2.600 dólares, tá? Eu pago 2.000 dólares por mês de aluguel, tá? Então eu vou botar aqui 2.000 de aluguel. É o preço que eu pago porque eu já tô aqui há 3 anos nessa casa e eu comecei pagando bem menos aqui, tá? Segunda coisa, gente, o que você precisa? Você precisa da luz, tá? Quanto que eu pago de luz? Cara, hoje eu pago mais ou menos de luz aqui em casa entre 250 a 400 dólares, depende de um mês, tá? Vou botar 250, tá? Pra você ter uma noção. Eu vou somando tudo aqui pra no final a gente saber quanto que é o meu gasto mensal. Eu tenho até medo de ver, tá? Eu nem queria saber quanto que é o meu gasto mensal. Galera, outra coisa, internet. Hoje em dia ninguém vive sem internet. Eu tenho 1GB de upload e 1GB de download da AT&T, tá? Que é fibra ótica. De internet hoje eu pago 80 dólares, tá, galera? 80 dólares de internet, tá? Pra ter a internet voando, como vocês sabem, né? Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho que estar subindo muito vídeo. E também eu faço live na Twitch algumas vezes, então eu preciso de uma internet boa pra fazer uma boa stream, tá bom? Seguinte, telefone, mano. Quanto que eu gasto? Aqui a gente é um antigo zoom de telefone em casa, tá? Então assim, eu tenho o meu telefone do Diego Consul, o meu telefone é da Sprint, tá? Da T-Mobile, que a T-Mobile comprou Sprint, tá? Eu pago porque eu tô pagando o telefone ainda, eu fiz o telefone parcelado. Eu tô pagando hoje 120 dólares o meu telefone, tá, gente? Aí tem o da Thay e o da Rafa, que são de outra operadora. O delas é da AT&T, que é uma operadora muito melhor que a que eu tô, só que a minha é pra mim sair. Eu preciso acabar de pagar o meu telefone. Então o delas, hoje, o da Rafa e o da Thay, dá 170 por mês junto. Então é 120 mais 170, dá 290, tá? Cara, o carro. Eu pago o meu carro, né? Falta um ano pra acabar hoje e pagar o Camaro. Então eu pago no Camaro hoje 600 dólares por mês, tá? Eu ia botar 602, mas eu vou arredondar. Então eu pago 600. Diagão, mas eu tenho que pagar um carro de 600? Não, cara. Tu pode chegar e tu pode comprar um carro mais barato. Eu dei uma entrada alta e fiz em poucas vezes pra acabar rápido. Mas pra você ter noção, o meu primeiro carro, eu paguei 1.600 dólares à vista. O meu segundo carro, que era a Mercedes C300, eu pagava 240 por mês, cara. Muito barato, tá? Então você tem opções, você pode achar um carro mais barato. Outra coisa, seguro de carro. Quanto que eu pago? Eu pago hoje aqui em Orlando, tá? Eu pago 100 dólares de seguro do carro, tá, gente? 100 dólares de seguro do carro. Porque eu pago 200, né? Que são dois carros, né? O da Thay também. Mas eu pago 100 dólares do meu. Então é 100 mil e 100 dela, tá bom? Esses seriam alguns gastos mensais que eu tenho. Ah, aí aluguel da loja, tá? Estúdio, eu vou botar aqui. Cara, o estúdio, tá? Geralmente varia, tá? O aluguel do estúdio. O primeiro estúdio que eu tava era 500, depois eu subi pra 600 e eu fui pra 800. Agora o estúdio que a gente tá fechando, a gente tá alugando aí mais mil sócios, vai sair em média 1.300, 1.400 pra cada. Então eu vou botar aqui, mais 1.400 da loja. Que é a minha parte da loja que eu pago de aluguel, tá? Eu não vou acrescentar material de tatu, não vou acrescentar Netflix, YouTube Premium, essas coisas, esses detalhes, tá? Comida, Diego, como é que funciona? Cara, comida eu gasto muito pouco. Por quê? Eu até vou fazer um vídeo pro canal. Na igreja que eu frequento, a gente tem um programa que se chama Food Bank, que é um programa que a gente alimenta 120 famílias. Agora subiu, né? Pra mais de 125 famílias. Aqui na Flórida a gente alimenta elas com cesta básica. Como funciona, Diego? Eu sou um voluntário do Food Bank, galera, porque eu trabalho no Food Bank lá na igreja. Como que eu trabalho? Eu vou lá toda quarta-feira no Marco Tatu, vou lá ajudar eles a descarregar caminhão, fazer força e arrumar cesta básica e distribuir pra galera que tá precisando de comida. Nesse caso, como eu vou lá trabalhar voluntariamente, eu também posso ter essa opção da comida, tá? De poder receber a comida. Então, é uma coisa que eu gasto muito pouco, cara. Sou muito grato a Deus e a Battle Assembly por ter esse programa no Food Bank, porque eu acabo gastando muito pouco de comida porque eu ganho muita coisa lá. No começo eu não pegava. Eu pensava assim, pô, mano, eu tô pegando comida de quem necessita e tal, eu não preciso. Cara, só que acontece, é muita comida e vai muita comida fora. Essas comidas a igreja compra num lugar chamado Food Bank, né? Que eles pegam essas comidas que estão quase vencendo já, tipo, há um a dois meses de vencer nos mercados. Então, a igreja paga muito, muito barato e distribui pra galera e a galera tem que consumir isso rápido. Então, como tem que consumir rápido, muita coisa estraga. Mesmo a gente pegando, muita coisa vai fora ainda, porque acaba estragando, porque muita coisa a galera não come. Então, depois que eu soube disso, né, que acabava vindo muita coisa fora, muita coisa sobrava, eu acabei também pegando a minha parte, né, então comida eu gasto pouco. Então, vamos botar que eu gasto hoje, então, aí por mês de comida, comprando umas frescuras que eu gosto, coisas que não vem no Food Bank, que, por exemplo, Nescau, picanhas, coisas do tipo. Vamos botar aí que eu gasto mais ou menos uns 350 por mês, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, 350 por mês de comida. Porque muita coisa, às vezes, não tem lá, né, que nem arroz, às vezes, não tem, óleo. Então, muita coisa eu compro grande. Então, bota 350. Cara, eu acho que o gasto mensal, a Rafa estudou de graça, a Cloy não vai pra escola. Água eu não pago, tá? Porque água é inclusa no meu aluguel. Porta grama eu não pago, que é incluso no meu aluguel, porta grama. Os gastos mensais fixos seriam esses daí. Gasolina, vamos botar. Vamos, digamos, que eu gasto de gasolina aí com o Camaro. Ah, vou botar uns 250 por mês, tá? Eu acho que eu gasto um pouquinho mais, mas vamos botar 250 de gasolina. Depende muito do quanto eu rodo, tá? Então, vamos lá, galera. Vamos somar pra ver quanto é o meu gasto mensal, porque eu tô até com medo. Ó, 2 mil do aluguel. 250 da luz. Anete eu vou botar 80. Telefone, 290. É 600 do carro, 100 do seguro. Vou botar aqui, estúdio, 1.400. 350 de comida, 250 de gasolina. Cara, então, ó, tá aqui. Esse seria o meu gasto mensal hoje sem as outras besteirinhas, tá? 1.000, é, 5.320 dólares. Exatamente, galera. O meu gasto mensal hoje fixo, 5.320 dólares. Me dói saber disso, tá? Sem Netflix, sem YouTube Premium, sem as outras coisas que eu assino, que nem o Adobe Premiere, eu pago pra poder editar vídeo, eu não baixei carqueado, eu pago mensal. Epidemic Sounds, que eu pago pra poder pegar música sem copyright. Cara, tem tanta coisa que eu não quero nem pensar. O que eu pago é a PSN Plus, aí tem os programas de edição no celular, que também são pagos. E assim por aí vai, tá? Mas, isso são coisas que eu posso escolher tirar da minha vida ou não. Essas são as coisas que eu creio que são obrigatórias, né? O carro logo, logo já acaba, então é 600 a menos. Ah, no caso da loja, eu não vejo como um gasto, eu vejo como um investimento, porque isso me traz retorno financeiro, né? Gasolina também, eu posso poupar. Comida, eu posso dar mais uma segurada, né? Telefone não tem como. Telefone residencial e internet, né? Não tem como, mas o telefone de celular, assim que acabar de pagar o meu aparelho da Thaida Half. Eu não vou fazer upgrade, que eles já estão mandando, dizendo se eu quero pegar o 14 Pro Max, pra seguir parcelando, eu não quero mais. Eu quero ficar longe de parcela, galera. O segredo do sucesso é que tu não tem conta, tu não tem prestação, tá bom? Então, se você curtiu esse vídeo, me segue no Instagram, DiegoConsa, no final. Segue também no TikTok, DiegoConsa, com dois underlines no final. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa a sugestão de vídeo, tá? Lembrando, galera, o foco não é mais coisa de América, focado em América. Agora, o foco do canal é mostrar a vida de um tatuador nos Estados Unidos, tá bom? Ah, eu não botei aqui o outro gasto, tá? Que eu tenho com o advogado do meu processo de imigração, que é mil dólares por mês. Nossa, então vai pra seis mil, trezentos e vinte. Porque eu não botei o advogado, que é mil dólares por mês, tá bom? Tamo junto, valeu e é nóis.